Escravatura de acabado Gosto esse nome é trabalho forçado Não é monte de crianças que tão explorado Pra na casa pôr e pôr algum trocado Criança com o corpo cansado Tá tornando um finado Pra traficar nos cegos Anda grifado Que no mundo criado O mundo escravizado Se Deus cria o mundo Pra mó de ter quem que tem tudo E quem que mexe que tem nem nada Se mexe num pit Pra mó de criar o grife Se nós é tudo igual Pra mó não tá com pit Se nós é tudo igual Pra mó não tá com pit A medida que o tempo vai passando Vão se envolvendo novos tempos Novos temas que notas e não ficas Atrás das críticas quando falo contigo Olhaste para trás ficaste iludido Travado na boca teus ouvidos Para tentar perceber o que fazia sentido Andar numa rua em sentido único por o impido A querer fazer tudo o que era ilegal Sem prejuízo Agora tudo corre ao mal Os cotas à espera da carta do tribunal Uma resposta judicial Na esperança que tudo corra bem E volta tudo ao normal O que cresce a perder o ilegal Aprende-se com os erros É natural Guardo os teus segredos Não deixes tudo banal Tudo ao teus dará não dá Sim, sim Tenho muitos maus hábitos Mas por enquanto tenho saúde Salud Mas há coisa que o dinheiro não cumpre É um sentimento puro Todos temos um amigo que nos curta Mas será que te deis algum amigo que te ajude? Eu tenho momentos para viver Momentos que a esquecer de momentos E cidades que não sei ver Mas o tempo é curto para eu fazer É tipo um jogo de futebol E quando o árbitro também é teu adversário Básico já entres a perder Mas eu encargo com um sorriso Tudo o que me põe depressivo É preciso muita presença para ser um ser repressivo Mano, não quer ser agressivo Se humanos é um ser destrutivo É difícil eu sair do ciclo repetitivo Mas descobre tu Como é que fazes Vás arrombar ou bater à porta Se não tiveres a chave Descobre tu Como é que fazes Vás arrombar ou bater à porta Descobre tu Como é que fazes Vás arrombar ou bater à porta Ou seja, por favor do ciclo repetitivo Transcrição e Legendas Pedro Negri